Oi gente, tudo certo com vocês? Eu espero muito que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas formas de fazer washtapes em casa. São os jeitos que eu uso pra fazer as minhas washtapes. Eu só tenho uma que eu consegui há muito tempo atrás e ela já tá quase acabando. Então é a única washtap que eu comprei na vida, as outras todas eu fiz. E basicamente, nessa primeira dica que eu vou dar aqui, é você desenhar a sua washtape. Fazendo isso, você vai ganhar milhares de possibilidades, porque você pode literalmente fazer qualquer coisa. E as medidas que eu uso pra isso é... Eu pego uma folha de ofício A4, aí eu faço tiras de 1,5 cm de tamanho de uma tira a outra. Por que que eu uso essa medida? Porque na caixinha daquela washtap que eu comprei, tá escrito que ela tem 1,5 cm. Então eu acabei usando porque eu acho que é a medida padrão, vamos dizer assim. Mas você pode dividir as tiras do tamanho que você quiser. Se eu fosse fazer alguma aqui com vocês ia demorar muito. Então eu já deixei uma pronta pra mostrar e fica basicamente assim. Aí conforme você for fazendo mais, você pode guardar em alguma pasta, todas juntas. E é basicamente uma washtape. Só a diferença é que você vai ter que colar com uma cola normal depois. A segunda dica que eu dou pra vocês é fazer washtapes impressas. Eu vou deixar alguns templates aí pra vocês na descrição. Que eu montei pra mim, mas vocês podem usar. Então tá tudo aí em PDF, é só imprimir, já tá tudo com o tamanho certo. E bem, eu também vou ensinar vocês como fazer templates, seus próprios templates com fotos que vocês queiram nas washtapes. Então agora eu vou mudar pra tela do computador. Bom, no seu computador você vai pesquisar imagens, alguma coisa que você queira transformar em uma washtape. Eu procurei por algumas obras do Van Gogh, porque foi a primeira coisa que veio na minha mente pra mostrar como exemplo. E salvei. Aí depois eu passei elas por uma página do Word, criada. E aumentei um pouco pra ficar do tamanho de toda a folha, sabe? De um lado até o outro. E às vezes acontece de não pegar como se tivesse uma borda barrando, de deixar a imagem passar pro outro lado. Aí é só ir organizar e arrumar a posição. Que a foto vai ficar livre e você vai conseguir colocar ela em qualquer lugar. Depois disso você vai na opção cortar e desmarca a opção de deixar com perspectiva. E regula a opção de altura pra 1,5 ou a altura que você quiser pro seu washtape. Isso vai de acordo com o seu gosto. Pra essa dica vocês vão precisar de papel manteiga ou papel vegetal. É o mesmo papel, só que ele tem diversos nomes. Eu já ouvi outros nomes, eu não sei como você chama essa folha. Mas é uma folha de ofício que ela é mais delicadinha e ela tem um pouco de transparência. Você consegue até enxergar sua mão do outro lado. Por que eu vou usar essa folha? Porque tem algumas washtapes que ela tem uma leve transparência que deixa a washtape legal. É uma característica desse tipo de washtape. Então foi esse o meio que eu achei pra conseguir fazer as minhas próprias washtapes desse jeito. Eu uso o mesmo método que eu ensinei lá no início do vídeo. De repartir tiras e uso 1,5 cm igual. Aí pra fazer os desenhos e detalhes eu normalmente uso canetinha. Ou uso alguma brush pen. Enfim, eu gosto de usar esse tipo de caneta porque eu acho que fica com um efeito legal. E é basicamente isso, a criatividade é livre de novo aqui. Eu tô mostrando agora alguns spreads que eu já usei esse método e ficou bem legal na minha opinião. Eu gosto de usar normalmente esse tipo que tem listrinhas. Porque é minha estampa favorita pra washtapes. Então eu uso muito. Bom, agora que eu já mostrei pra vocês todos os métodos que eu uso pra criar washtapes, eu decidi deixar esse espaço pra mostrar meios alternativos. O primeiro deles é usar essas fitinhas que são tipo fita durex, só que elas são coloridas. E também existem kits de mini washtapes, porque literalmente vem bem pouquinho. Porém são muito baratos e existem em algumas papelarias, também tem na internet. E esse foi um dos motivos que eu escolhi comprar esse kitzinho aí. Eu acho que valeu super a pena. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como fazer washtapes em casa. Se eu ajudei vocês de alguma forma, se inscrevam aí no canal pra ter mais conteúdo que nem esse daqui. Deixem um like nesse vídeo que isso ajuda muito a divulgação. E qualquer dúvida, eu sempre respondo nos comentários. Enfim, até a próxima!